Bruno Henrique. Certamente você já ouviu falar sobre esse jogador. Com diversos gols e assistência, é considerado o melhor jogador atuando no Brasil, mas há 7 ou 8 anos atrás era completamente diferente. Bruno Henrique, ou na época Bruninho, era apenas mais um menino com o sonho de se tornar jogador de futebol profissional, e desde muito novo já desfilava o seu talento em Campos de Várzea. Diretamente da Vila Tiradentes, comunidade do bairro Concórdia, em Belo Horizonte, Bruninho e seu irmão Juninho sonhavam e alimentavam o sonho de se tornarem jogadores profissionais. Inspirado no Santos de Neymar e Ganso, que conquistou títulos como Libertadores jogando para frente, Bruninho e Juninho eram comparados com os meninos da Vila. A gente era o sensação do campeonato. Naquela época a gente se espelhava bastante no Santos do Neymar, Ganso. Só que jogando pelo modesto Inconfidência Esporte Clube, clube de várzea de Minas Gerais. E os dois irmãos, jogando campeonatos de várzea, chamavam mais atenção que os demais, e foram campeões da taça Itatiaia sendo a sensação do campeonato. Mas mesmo com tanto sucesso na várzea mineira, os dois sabiam da realidade que enfrentavam, e não alimentavam a esperança de se tornarem jogadores profissionais um dia. Jogavam apenas por gostar e esquecer das dificuldades financeiras da comunidade. Naquela época a gente já nem sonhava mais em ser jogador. A gente já tinha uma cabeça centrada, que nosso sonho ali já tinha acabado. E como diversos outros talentos de comunidade, o jogador de várzea é sempre tratado de forma diferente ao tentar oportunidades em clubes profissionais. Não acreditava mais que poderia virar um jogador de futebol, porque a gente que vem do futebol amador é visto com outros olhos. E o mesmo Bruno Henrique, que hoje é tratado como craque, indispensável no seu clube e na seleção brasileira, recebeu diversos não de vários clubes brasileiros. América Mineiro, Atlético Mineiro, Corinthians, Botafogo, Guarani, Ponte Preta, Santa Cruz, Palmeiras, Vitória, Santos, Náutico, Bahia. Todos esses clubes recusaram o atual melhor jogador do futebol brasileiro, simplesmente por ser um jogador do futebol amador, por ser um jogador que não fez categoria de base, simplesmente por ser um jogador dos campos de barro do futebol brasileiro, ou melhor, por ser um jogador raiz, ou melhor, por ser um jogador de várzea. Então só depois que Bruno Henrique e seu irmão Juninho foram campeões da Taça Itatiaia, com Bruno Henrique se consagrando como artilheiro da competição e como o melhor jogador do campeonato, as portas do futebol profissional começaram a se abrir. Alguns olheiros do Cruzeiro estavam de olho nessa competição do futebol amador e ofereceram um contrato para os dois irmãos Bruno Henrique e Juninho, convidando a se tornarem jogadores profissionais. E depois de ter passado por diversas dificuldades na várzea, parecia que ali tudo iria se resolver e que finalmente os dois irmãos estariam entrando no cenário do futebol brasileiro, diretamente em um gigante da Serie A do Brasileirão. Mas os dois não chegaram a ter nenhuma oportunidade no Cruzeiro. E Bruno Henrique e seu irmão foram emprestados para o Uberlândia Sport Club. E quando pensavam que Bruno Henrique iria ficar para baixo e acabar desistindo do futebol, como fez o seu irmão Juninho? Ele teve essa paciência, eu menti. Bruno Henrique fez o que sabe fazer de melhor, encarou todo o jogo como uma batalha e deu o seu melhor em campo. Para Bruno Henrique não importava se ele estava jogando no Uberlândia Sport Club ou no Cruzeiro, todo o jogo era uma batalha. O fato de Bruno Henrique se entregar em campo sempre dando o melhor de si, fez com que Bruno Henrique ganhasse grande destaque e fosse lembrado por onde passou até hoje. É, o Léo girou, ele viu eu entrando sozinho e eu na saída do goleiro eu pensei e falei, ah, vou dar de primeira, não vai ter como dominar. Porque eu dentro de campo eu dei o máximo para ajudar minha equipe. Cruzamento de primeira cabeçada. E quando Bruno Henrique decide sair do Uberlândia e fechar com o Itumbiara para jogar a segunda divisão do campeonato goiano, a sua vida começa a mudar. No Itumbiara, Bruno Henrique marcou nove gols e foi vice-artilheiro do campeonato goiano. Finalmente, depois de ter rodado vários clubes de várzea e clubes de pequenas expressões, Bruno Henrique é apresentado como reforço do Goiás. Mas agora é diferente, agora é para jogar o campeonato brasileiro da primeira divisão. E mais uma vez, como todas as outras vezes, Bruno Henrique agarra com unhas e dentes todas as oportunidades concebidas. Bruno Henrique mostrava na primeira divisão do campeonato brasileiro que sim, um jogador de comunidade, um jogador de terrão, um jogador de várzea, poderia sim vingar no futebol profissional. E parecia predestinado, Bruno Henrique fez um golaço contra o clube que o recusou, tirou o zagueiro da jogada e impressionou todo o Brasil. Viu, fez a abertura, Bruno, trouxe por dentro, grande drible, grande corte, grande gol! Gol! Bruno Henrique! Gol! Bruno Henrique! Onde quer que o olheiro do Palmeiras que recusou o Bruno Henrique estivesse, ele deveria ter pensado duas ou três vezes e com certeza se arrependeu muito, mas muito mesmo, de ter dispensado esse grande jogador. Ainda Bruno Henrique, chegou o Vitor Hugo, Bruno Henrique, Vitor Ramos também foi, ele levou todo mundo, saiu o Braz, olha só a jogada do Bruno Henrique, tocou pra dentro! Um gol que deveria ser dado para o Bruno Henrique, né? Construiu toda a jogada, você tá revendo, ó! Outro clube que recusou o Bruno Henrique no passado foi o Santos. O Bruno Henrique fez valer e mostrou ser craque de bola na goleada de 4x1 aplicada pelo Goiás em cima do Santos, no Serra Dourado. Depois do Brasil conhecer o talento de Bruno Henrique, chegou a hora dele brilhar na Europa e o Wolfsburg contratou o Bruno Henrique por exatamente 24 milhões de reais junto ao Goiás. Quando Bruno Henrique sai do Brasil, ele não sai pensando apenas em jogar futebol, ele carregava contigo o sonho do seu irmão mais novo e a esperança de mudança de vida de toda a sua família. E assim Bruno Henrique chega à Alemanha. Enfrenta muitas dificuldades de adaptação com o frio e poucas vezes foi relacionado para jogo, mas as poucas vezes que Bruno Henrique jogou, ele mostrou seu valor. Em grande campanha do Wolfsburg na Champions League, Bruno Henrique é escalado para jogar contra o Real Madrid e ele fez um inferno da vida de Casemiro, Marcelo e Sérgio Ramos. Bruno Henrique entra e simplesmente dá uma assistência para gol e mesmo depois de grande atuação da Champions League, Bruno Henrique seguia sem ser escalado no clube alemão. E aí em 2017, o mesmo clube que o recusou em Peneiras em 2010 envia uma proposta de exatos 20 milhões de reais e Bruno Henrique, já um pouco esquecido no Brasil, chega ao Santos para complementar o elenco Santista. E na sua estreia entre os reservas do Santos, Bruno Henrique acabou com o jogo, fez 3 gols e desde então nunca mais saiu do time titular, chegou no Santos cobertos de dúvidas e foi a solução dos problemas Santista. Bruno Henrique marcou incríveis 17 gols e deu 13 assistências, protagonizando uma grande campanha na Libertadores e no Campeonato Brasileiro com o Santos. Então no ano de 2017, se falava em Santos, falava em Bruno Henrique. O ano é 2018 e o torcedor Santista cria grande expectativa em Bruno Henrique. A camisa do crack era a mais vendida até aquele começo de ano e na rodada de abertura do Campeonato Paulista, sim, na primeira rodada, o Bruno Henrique levou uma bolada no olho direito, sofrendo grande lesão na retina e ficou 3 meses afastado do futebol. Muitos diziam que ele não iria voltar nem a jogar futebol. Precisou viajar para a Alemanha para fazer um tratamento específico, para só daí voltar a jogar bola no Santos. E mesmo assim, quando ele voltou, teve diversas outras lesões e o ano de 2018 foi um ano para se esquecer na vida de Bruno Henrique. O ano é 2019 e São Paulo chega no Santos querendo contar com Bruno Henrique no elenco e o jogador viajou com o clube para fazer a pré-temporada. Mas no meio da viagem recebe ligação do empresário falando já estar vendido ao Flamengo. Bruno Henrique chega ao Flamengo por exatos 23 milhões de reais para fazer a melhor temporada da sua vida. Ao lado de Gabigol, Arrascaeta e Everton Ribeiro. E em pouco tempo no Flamengo, Bruno Henrique voltou a ser aquele Bruno Henrique do Santos de 2017 e ainda mais preciso em gols. No Flamengo, Bruno Henrique marcou 28 gols até o momento e segue sendo o jogador mais decisivo do time. A fase é tão boa que o jogador foi até parar na seleção brasileira. Entrou nos minutos finais no empate por 2x2 com a Colômbia. Bruno Henrique é o jogador brasileiro mais decisivo do momento. Segue jogando muito e ditando o ritmo de um Flamengo líder do campeonato brasileiro e finalista da Comebol Libertadores. Bruno Henrique é a prova viva de que todos os sonhos são possíveis. E independentemente de onde você seja ou esteja, você trabalhando com humildade e determinação, você irá alcançar os seus sonhos. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e se inscreve para mais conteúdos como esse. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Tchau! Saiu o Cássio e o Bruno Henrique tocou! E aí Legenda por Sônia Ruberti